Quem vê esse corpo coberto, não sabe a beleza que tem Noites que passo acordado, pensando em você que não tem Você é um ser que eu queria, desejo igual a ninguém Corpos suados se abraçam, bocas coladas se vejam, meu bem Amor, que louco amor, amor, me dê valor Eu quero esta chama acesa, nesse peito que sofre de amor Saindo do quarto pra rua, vejo estrelas brilhar O vento murmura seu nome, nas noites intenso do ar A brisa que bata em meu anjo, parece você me beijar Porém é grande o desejo, de um dia poder novamente te amar Amor, que louco amor, amor, me dê valor Eu quero esta chama acesa, nesse peito que sofre de amor Eu quero esta chama acesa, nesse peito que sofre de amor Amor, que louco amor, me dê valor 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 Amor, que louco amor, me dê valor